Onde tem contemplado, tem Caju Cap e a caravana chegou em Santana de São Francisco, a margem do rio mais famoso do Brasil. Olha só, o velho Chico abençoando essa cidade linda. E o primeiro prêmio, 5 mil reais, tivemos três contemplados e o Manuel é um deles, ele é filho da terra, mas mora em São Paulo há muito tempo. Aí veio passear, visitar a família e resolveu adquirir o Caju Cap, rapaz? Sim, com certeza. E comprei, fui contemplado e estou feliz. É isso aí, né? E a promotora pé quente que todo mundo já conhece aqui em Santana de São Francisco é a simpática Eline. Eline, como é que a gente faz para adquirir o Caju Cap com você aqui na margem do rio São Francisco? Eu estou na mercearia Itabaiana todos os dias, das 7 da manhã às 8 da noite, Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Olha como está sabida, ó, e a festa do primeiro prêmio continua. E da cidade de Santana de São Francisco, fomos até Aracaju. O Carlos também dividiu o primeiro prêmio. Ele não pôde estar com a gente, mas a simpática promotora Vanessa do Petroques, da Regional Socorro 2, mandou seu recado. Vem adquirir o seu certificado aqui comigo de terça a sábado, das 7 às 17. Faça como o seu Carlos. Ele comprou o Caju Cap e dividiu o primeiro prêmio. Quem também dividiu foi o Clécio. Ele não participou da festa, mas a Solange, representando a Banca do Bené da Regional Socorro 1, mandou seu recadinho. Estamos abertos de segunda aos domingos, de segunda às 7 horas até às 20. E aos domingos, de 7 horas às 16 horas. Venha adquirir seu Caju Cap aqui na Banca do Bené. Vamos ajudar o GAC. Parabéns, contemplados! Vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC Sergipe. Música Música Amém.